Aeah! 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 Ela, ela, ela que me dá e não mandaial É a que me dói e não mandaial Se senta, enta, 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 enta Se senta, enta, enta, enta Vai se curar Sarrar no menor de Nike Joga pro menor de terça Sei que cê bate Mal que cê tanto procura Sem conta na serra Vai Sarrar no menor de Nike Joga pro menor de pressa Sei que cê bate Mal que cê tanto procura Sem conta na serra Ela, ela que me dói não Manda real Ela que me dói não Manda real Da bola eu tenho duas Mas nenhuma é de cristal Olha, eu tenho duas Mas nenhuma é de cristal Cacloque no short jeans Ela que, 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 que Cacloque no short jeans Ela que, 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 que Tá pensando que eu só adivinha Tá enganada Fumadão na onda Não vou perceber Que é até ser claro Tá pensando que eu só adivinha Tá enganada Fumadão na onda Quer, que, que, que senta Então chega e sabe Ela que me dói não Pequeta cê pá Ela, ela que me dói não Pequeta cê pá Não sou mais o Vitor Vitor era meu nome de nerd Pai Agora eu sou o Gordão do PC, caralho Já te falei Antes de a gente é bem 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.